Música Estamos de volta com a Esporte 10 O assunto agora é futebol, só que futebol de escolinha Onde aparecem os novos talentos do futebol brasileiro Em Timor, uma escolinha que antes era escolinha do Hélito O Hélito que jogou comigo, foi campeão mundial comigo no Rio de Janeiro Hoje ensina a garotada a jogar futebol E a sua escolinha mudou de nome, Escolinha Miguel Lima Vamos conferir porque que deixou de ser a escolinha o Hélito Para ser a escolinha Miguel Lima Na cidade de Timor, no Maranhão, há uma escolinha de futebol Que trabalha com 110 garotos, entre várias categorias Nós chamamos de categoria sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 Isso é um projeto da Secretaria de Esporte Que envolve essa garotada da cidade de Timor A gente procura tirar um trabalho voltado para o esporte Em primeiro lugar, a gente procura transformar num cidadão Trabalhar com garotos exige muitos cuidados Até mesmo porque, em estar correndo atrás da bola dentro de campo O professor Hélito Oliveira sabe que por trás Há sempre um sonho em se tornarem jogadores Aqui tem muitos atletas, assim, daqui aí eles têm um futuro E nós temos um garoto aqui, se os empresários olharem vão ver Que nós temos um atleta aqui de 12, de 10 anos Que além de ser um atleta, é cidadão Porque a gente vê isso aqui neles Então eu acho que só depende da questão da ajuda dos empresários E se voltar também para o esporte da nossa cidade E por falar em sonho, os pequenos e futuros jogadores Sonho alto Ser jogador Equipe Brasil E além da seleção brasileira, você sonha em jogar em outra equipe? Sim Qual delas? Barcelona Barcelona Por quê? Porque é muito bom lá, o Messi, o Imar Real Madrid Por quê? Porque eu acho que lá é ótimo, é jogadores belos A Escolinha do Hélito existe aqui na cidade de Timor desde 2010 Agora passa a se chamar Escolinha do Miguel Lima O motivo? Buscar um apoio público Para que esses garotos possam realizar, enfim O sonho de se tornarem jogadores de futebol profissional Foi um trabalho que eu trouxe para cá Para a gente que estava no meu bairro Aí eu pedi a colaboração da Secretaria de Esporte E aí eles não deram essa contribuição Então a gente tem que ter essa parceria A gente tem que ter um apoio da Secretaria de Esporte Porque sozinho é muito complicado Então o Polícia agora se transformou na Escolinha do Miguel Lima Com eu estar na frente desse projeto E mesmo com os pés descalços Os garotos seguem em passos firmes Em busca de um sonho De parabéns o Hélito De parabéns aí a garotada que sonha Se tornarem jogadores de futebol profissional E da seleção brasileira E por falar em Escolinha No bairro Vermelho Tem uma Escolinha, Escolinha Teresina Embarcou para a Goiânia Para disputar a terceira Copa Brasil E lá os garotos querem também Aparecer na vitrine do futebol brasileiro Treinos fortes É assim que os garotos do Teresina Futebol Clube Estão trabalhando para a segunda Copa Brasil Que irá acontecer em Goiânia Um campeonato muito importante Logo para nós aqui do Piauí Tem aquela dificuldade no futebol É mais uma oportunidade Que a gente vai tentar abraçar com todas as forças Todo dia a gente intensificamos nossos treinos Aqui para segunda, terça e quarta, quinta Até sábado Para a gente chegar lá e não fazer feio Para esse torneio Três categorias estão embarcando Desde a sub-15 A sub-18 Uma competição muito valiosa Porque de lá, dessa competição Foi de onde saiu Neymar De onde saiu Thiago Silva De onde saiu Oscar Dessa competição Lá foi que eles começaram a ser vistos Por outros oleiros de fora Que chamaram para os times grandes Então a gente aqui tem que fazer um bom trabalho Mesmo com a falta de estrutura Os jogadores esperam brilhar na Copa Brasil E assim abre portas para o futebol brasileiro Aqui tem muitos talentos Para chegar lá fora Representar bem o nosso estado E revelar Grandes jogadores Que aqui tem muitos Mais uma oportunidade Que nós vamos ter aí Para ir para fora E tem muito garoto bom aqui Que pode Tipo uma vitrine também É uma vitrine para a gente A gente não pode fazer feio lá Porque daqui pode sair muitos talentos O time embarca na próxima quinta-feira Para disputar a segunda Copa Brasil Que acontece em Goiânia Se depender da comissão técnica Fisicamente a equipe já está pronta A viagem é longa São 1.400 quilômetros Mas a gente fez um treinamento Já direcionado para essa competição Uma competição de um nível elevado Tecnicamente Então a gente está com esses garotos Estão com dois meses já Preparando intensamente para essa Copa Boa sorte para a escolha Terezina Se os garotos vão atrás de uma vitrine Na região sudeste de Terezina Na região do Grande de Seu Dois garotos já fecharam com duas grandes equipes Com o Esporte Clube Recife E também com Santa Cruz A Escolinha Pelma Futebol Clube Está em festa Dois de seus jogadores estão saindo Para o futebol pernambucano Coreano de 14 anos E Anderson de 17 São atacantes É um trabalho desempenhado Juntamente com o grupo Que nos apoia aqui Nosso pequeno campo aqui Como você vê Não é de boa qualidade Mas a qualidade está no material Que é os garotos E foi avaliado Para o pessoal de fora Graças a Deus Foram contemplados para viajar Um para o Esporte Recife E outro agora já está De grau do América É o Armando Está de volta aqui hoje Só para regularização de documentação Mas o futuro retorno já está previsto O olheiro Tião Santos Trabalha pelo Brasil afora Em busca de talentos E ele explica como é que funciona Quando eu encerrei a carreira De jogador de futebol E a gente tem descoberto valores bons Principalmente aqui no Piauí No estado do Maranhão Onde a gente já revelamos nomes Como Romulo Que é de Picos Jário Joécio Helder do Bahia Que hoje se encontra no Curitiba E a gente deu a entrada agora em Teresina Que eu nunca tinha feito Agora com o Esporte Sábado passado Foi escolhido um garoto muito talentoso Que o nome dele é coreano Não sou conhecido como coreano mesmo E a gente está resolvendo a situação De viagem dele Para que sábado a gente siga a Recife Para apresentar ele no time do esporte O certo é que os dois jogadores Estarão iniciando a carreira Em dois grandes clubes do Nordeste O Esporte Clube Recife E o Santa Cruz Expectativa boa E acredito que eu vou lá Passar esse período lá E acredito que fique lá E eu tenho muito a agradecer Ao professor Paulo O Tião O Lucas E o Jário Que possibilitaram Essa oportunidade Para mim aí Minhas expectativas estão ótimas Eu vou tranquilo Mostrar meu futebol E é isso Professor Paulinho Fala com orgulho Dos talentos revelados Na sua escolinha É um trabalho Que a gente planta Uma semente Desde 12 anos Com os meninos E Deus nos recompensa Com o fruto agora De sendo colhido Que é a revelação De atletas Aqui para o nosso bairro Para a nossa comunidade Do Grande Seu Onde trabalha a realidade Com muita seriedade Com empenho Com valorização De algumas pessoas Olha E parabéns aí O Paulinho Pelo trabalho Que vem fazendo E claro Vamos torcer Que os garotos Possam arrebentar No Santa Cruz E no Esporte Clube Recife E o time da TV Tania 10 Perdeu A primeira partida Para o nosso táxi Perdeu na cobrança De penalidades máximas O Eugênio E o Leilson Não conseguiram converter As cobranças E aí deram a vitória Para a equipe Do nosso táxi Aníbal e Chico Costa As escolinhas Trabalham fortes A pergunta é Aparecem novos talentos Como é que fica a escolinha Aníbal Você que tem experiência Com as escolinhas Os jogadores São vendidos São negociados Como é que realmente É e existe Esse sistema aí Bom Sim Na verdade assim É um Assunto que Eu gosto bastante De comentar Porque foi Meu primeiro trabalho Como funcionário Público municipal Na Secretaria de Esporte Lazer Escolinha E posteriormente Na ABB Faço esse trabalho Na ABB Já há 22 anos Hoje eu já passei A bola Como se diz assim Por Aníbal Filho Aníbal 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 Mas assim Eu estou lá sempre Monitorando Estou ajudando Principalmente agora Que eu estou sem clube É uma coisa Que eu gosto muito De fazer Me dá muito prazer Não só pela questão De poder estar Tendo a possibilidade De ajudar Esses garotos A concretizar Os seus sonhos Você acabou de ver A matéria Criança simples E que muitas vezes Não tem nem um calçado Pra colocar no pé O Wellington lá em Timão Trabalha com 110 garotos E assim Ao mesmo tempo Que eu acho muito bacana Esse trabalho Mas assim Eu fico muito indignado Com as situações Do poder público Novamente No canso de bater Porque a gente vê O trabalho sendo Feito por pessoas Que dão o seu suor A troco Praticamente De nenhum De nada De benefício nenhum Algum Em relação a pagamento Parte financeira E essas coisas Então bancam Não só aqui em Teresina No Piauí inteiro No Timão Com o Wellington E eu tenho a possibilidade De trabalhar num clube Que é a ABB E que me dá toda a condição De ter espaço Bacana De ter estrutura Muito boa De ter uma convivência Muito boa E a gente usa O esporte De formação De atleta Não só de atleta Mas de formação De pessoas De seres humanos De cidadãos E a gente fica muito Dignifica muito o trabalho Quando você vê Alguns se tornam Jogadores de futebol Porque a gente sabe Que não é fácil É difícil Muito difícil Mas a gente vê Hoje Meu trabalho de 22 anos Na ABB A gente encontra Médicos Engenheiros Advogados Desembargadores Que passaram pela ABB E que me cumprimentam E que de alguma forma Eu ajudei A formação Daquela criança Enquanto cidadão Isso pra mim É muito prazeroso O Anibian Também está na mesma linha A gente segue Esse contexto De ter escolinha Como socialização Como integração E o descobrimento De atletas Ele vem naturalmente Normalmente A gente já revelou Vários atletas Na ABB Mas tem que ter cuidado Com os olheiros Muitos olheiros Não vão pra lugar nenhum A gente sabe Que hoje o futebol Pessoas que vivem Dentro do futebol Eles não são muito confiáveis Infelizmente A gente Muitos pais Se deixam Se levar Por falsas promessas Quando na verdade A gente sabe Que realmente São pessoas Que não tem contato Não são pessoas Oficializadas Em relação aos clubes De levar Crianças A gente fica até Um pouco temeroso Mas assim Mas eles tem um sonho E muitas vezes Por conta desse sonho O pai faz sacrifícios Que você nem imagina Tem que ter cuidado mesmo Parte financeira Mas assim Eu gosto bastante E parabenizo A todos os professores A gente vê o Walter Estava até te falando Sidney Que nunca jogou futebol Nunca teve experiência Como futebol E consegue manter Uma escolinha E participar De uma competição Em Goiânia Eu imagino Que as despesas Sejam bastante Pesadas E você consegue Talvez nem ver Um River Um Flamengo Um próprio Piauí Participar de uma competição Dessa A não ser a Copa São Paulo Que é marcada Para eles E para muitos Que vestem a camisa O Catita O Valderrama No Mocambinho Que são meus amigos Com o Bill Tem tanta gente boa Trabalhando Então eu tiro o chapéu Para essas pessoas E se pudesse Ajudaria a todos E torço para que um dia O poder público Possa enxergar E que o esporte É uma saída Essencial Para que esses garotos Possam realmente Serem grandes cidadãos E fazer parte De uma sociedade Que possa ser justa E igualitária Beleza então Olha vamos para um rápido Intervalo comercial No próximo bloco Vamos conferir Sabe o que? Campeonato Brasileiro Da Série D Hoje tem River E Clube do Rimo No Estádio Albertão Vamos debatermos Este assunto Não sai daí Eu volto já já